O teu marido, cadê ele? Eu viajou pra São Paulo, não me deu má notícia. E o seu? A minha não gostou nem um pouco quando eu fiquei grávida. E agora a gente não tá. A gente não tá conseguindo se entender. Preciso, homem. Mas a gente gosta deles, né? Fazer o quê? Posso pegar nela? Mas se não tão ainda um pouco os 11, é por causa do gás? Que isso, que isso? O efeito do gás já passou. O efeito do gás passa muito rápido, eu já tô ótima. Meu Deus. Você é enfermeira, né? Isso mesmo. Eu saí mais cedo do hospital pra resolver uns assuntos. Meu Deus, que coisa mais linda. De onde você saiu, hein, bonequinha? É de nada. Vem cá, filha. Vem cá. Será que dá pra você dar uma olhada na peste do meu filho? Ai, Maria. Uma pedrada tá muito feio, ué? Vai ficar pior se eu não levar os piões. O que eu faço? Eu te levo no jornal. Mas antes é melhor dar um jeito na testa de... Reginaldo? A gente dá um jeito lá no hospital onde eu trabalho. Ainda bem que fica perto daqui. Ainda não entendi. Vou ter que deixar minhas meninas esperando aqui fora, por quê? Eu conheço o regime aí dentro. Se você entrega esse bando de crianças, eles não vão gostar. Eu também vou ficar aqui esperando. Não se preocupe. Ai, mãe, eu tô dando muito. Não largue sua irmã por nada, Pissy. Pode deixar. Com a mamófusa, eu ia no seu hospital, mas eles vão ter que me atender. Olha, não saiam daqui. Não se preocupe não, minha linda. Tô com medo não. Minha mãe já volta aqui assim, o tempo todinho. Eu tô com certeza. Dizem que eu te atenderam. Sobe a boca. Cadê Lidolva? Cara, essas lésbicas me digam. Cadê minha filha? Eu falei que é uma moça, mãe. Luvis, o que foi que ela pediu? Ainda vou estar chorando muito. Ela disse que ali no hospital pegou a chupeta pra ela e levou ela junto. Mas ela disse que não pôde entrar criança. Quanto tempo faz isso? Eu fico com as pessoas abrumadas. É quase uma hora. A gente foi até a portaria do hospital, falou o que tinha acontecido, e perguntou se eu queria conhecer a ela. O céu que não trabalha em uma luta aí. Tudo vai dar certo. Isso eu prometo. Nada de ruim vai acontecer, mãe. O céu que não vai acontecer, mãe. O céu que não vai acontecer. Tchau, tchau. Não aguentava mais. O que é isso? Você tirou a barriga? Certo Deus, já tem uma criança prontinha aí? De onde saiu? De onde você tirou essa criança? Minha filha, madame Bete. Minha de José Carlos. Nossa filha. Acabei de parir. Vem que eu entrego! Cuidado! Não se aproxime dela, minha filha. Eu vou, eu vou, lindinha. Ela só vai deixar Isabel se aproximar. Meu São Francisco, meu São Francisco, que dá nome a essas águas. Protegei minha filha, protegei minha neta. O que é ela? O que é ela? Vem pegar Me dá minha filha Achado não é roubado Agora ela é minha Me dá essa criança agora Um shake, Isabel Você vai fazer isso comigo Você vai fazer maldade com a minha filha Você me odeia tanto assim Eu não te odeio, Isabel Eu te amo Eu não posso mais ser tua mãe Mas você vai ser sempre Sempre a minha filha Você vai ser Se é verdade o que você sente Se é amor de mãe Como dá minha filha Se você me der minha filha Você vai provar Que você é minha mãe Sempre foi Se você fizer alguma coisa com ela Aí eu vou ter certeza que você É seca de coração É ouca Não tem nada aí dentro Prova que você não está blefando Vem aqui Me dá um abraço Chega mais perto Chega mais pertinho de mim, filha Não vá, filha Ducamo, espera Ducamo, espera Eu espero que ela saiba o que está fazendo Ela sabe Esse é o único jeito Gente Não vou olhar isso Não vou, não Melhor não olhar Você não acha que ele ia te fazer mal? Não acha? É isso o nominho dela, não é? Eu nunca queria fazer mal pra ela Eu nunca queria fazer mal pra minha netinha Isabel Nunca Não acha que ele ia te fazer mal pra você Não acha que ele ia te fazer mal pra você Não acha que ele ia te fazer mal pra você Nunca, filha Nunca, nunca, nunca Nunca, Isabel O fim da linha A anta nordestina E a Matilda Esses cachorros do mato Dela Vamos traçalhar, Isabel E eles não vão deixar que essa raposa linda, loura, fiopulha, saia sã e salva daqui. Se você quiser, eu peço pra mim, amor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo mais que a minha própria vida. Isabel, esse é o ar que eu respiro. Eu vou te dar a prova agora. Eu não amo mais você. Olha, filha. Olha. Não! 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 Não!